Passa a festa, me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa carta Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar Até o som é ia Carta me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você